Fala galera, bom demais? Vem de ensinaria, sejam todos bem-vindos ao Good Vibes Games E hoje eu estou aqui em modo single player para falar um pouquinho com vocês sobre Cavaleiros Zodíacos Mais especificamente sobre a atualização do dia 8 de junho que trouxe para a gente a Sasha E pessoal, não esquece que você pode acompanhar a gente em live Tanto no roxinho quanto no nosso Youtube de lives, vou deixar linkado aqui para vocês E não esquece também de se inscrever, deixar aqui like, compartilhar esse vídeo, acompanhar nas redes sociais E entrar no nosso grupo do Whatsapp, o link está aqui na descrição É só chegar e vamos lá trocar uma ideia sobre CDZ E no mais é isso, produção, solta a vinheta É isso aí galera, e como sempre, começar com o salve do dia E o salve de hoje vai para o Roger Eduardo Ele comentou no nosso vídeo de vale a pena ou não invocar na Sasha Perguntando quantas gemas que a gente acha que vai ser mais ou menos só pegar ela E cara, não tem como ter certeza, mas eu acho que vai ser por volta de umas 400, 450 invocações Se você der sorte, pega antes Mas a média de Cavaleiros EX e SS, para mim, na minha conta, está sendo essa E se você quer saber como é que recebe um salve nosso galera É muito simples, é só comentar nossos vídeos e pedir o seu salve que uma hora chega Agora se você quer receber um salve especial, um salve diferente, um salve sensual Aí é só clicar naquele botãozinho do Valeu, dar uma ajuda para a gente Essa ajuda financeira que fortalece o canal, fácilmente a gente continua seguindo com o nosso trabalho E agora sim galera, vamos começar a falar da nossa atualização Começando com o banner da semana Sasha está entre nós, já ajustaram aqui de 8 de junho a 22 de junho Então voltou ao normal, gente, duas semanas de banner padrão para SS e EX A Sasha, gente, resuminho dela Ela é um personagem de suporte, vai ser um dos melhores de suporte do jogo, na minha opinião Ela consegue trazer seu Cavaleiros de volta à vida Ela consegue fazer com que seus Cavaleiros deem contra-ataque Ela consegue puxar uma assistência de ataque básico, um ataque básico dela Ela consegue evitar a morte e controle de algum personagem seu durante duas rodadas Duas jogadas, duas ações na verdade Ela consegue refletir dano, tanto dela quanto dos seus aliados Então é um personagem bem legal Eu vou deixar linkado aqui para vocês, pessoal Um vídeo que a gente tem na review completa dela Falando sobre como buildar, como é que funciona, cosmo e por aí vai Seguindo aqui, caça ao tesouro com a skin da Sasha Já é meio que padrão essa caça ao tesouro com a skin do personagem que chegou no Borenet Geralmente é uma skin ou um volume de habilidades Se não, os dois, vamos conferir daqui a pouquinho Temos também o Fulgor da Deusa O eventozinho que chegou com ela Vamos conferir, deve ser aquele evento que você vai fazendo e testando o personagem novo Evento de recarga para quem caixa e consegue pegar um volume de habilidade Roda da Fortuna Recuperação de gastos históricos E Aura do Mundo dos Mostros Aura do Mundo dos Mostros a gente já conhece aquele evento de cosmo Roda da Fortuna também conhece Sempre na nossa rotinha bem flopada E recuperação de gastos históricos Gente, vamos conferir aqui, mas se eu não me engano esse é um evento para quem caixa no jogo E consegue fazer uma instituição do total que já gastou Temos também o Desejo do Renascimento Recrutamento de Companheiros Aquele evento para quem tem uma conta antiga parada Consegue utilizar ela E aprovação de caçada Mais uma fase da aprovação de caçada E fechando os banners de hoje Partida de excepção das Grandes Estrelas Da Sasha Está marcada aqui para sábado dia 11 Servidor da América 11 horas Vamos botar mais 2 horas aí Então falta as 3 horas A gente consegue ver Só clicar aqui para você ver Onde que vai ser transmitido E falei errado galera Não era o último não Pelo jeito tem mais Temos aqui ó 616 Yuff Day Breath of the East Eita Vamos lá Carnaval Não sei o que Não sei que bando é que esse não galera Depois a gente descobre aqui com calma Mas vamos lá Começando aqui Pegando nossos diamantes de manutenção 2 então Foi uma atualização comum E já vamos seguindo direto Para nossa festinha do castelo Provação de caçada fase 8 Aqui não tem seria Galera esse evento Vai liberando as recompensas Para quem é free to play aqui em cima E quem desbloqueia com o cash Com o cupom Consegue pegar as recompensas de baixo Aqui é cumprir as missões Vai liberando Algumas etapas Tem que esperar um certo dia Para liberar também Não é só cumprir a missão Evento de energia infinita Galera Esse evento Quem já conhece Você monta a sua equipe Ainda não liberou Tem horário para liberar Mas você monta a sua equipe E a energia nunca acaba Então aqui a equipe Você montar Só com o cara Que gasta 4 ou mais de energia A hora do mundo Mostra pessoal Eventozinho de cosmo A gente já conhece ele Você gasta vigor E essa pedra Para ganhar alguns cosmos E se você juntar Mil pontos de exploração Você ganha Essa caixinha Que vai dar o cosmo Voltado para o sol Nó Ou ambar Sendo que com sub-atributos Duplo Dois sub-atributos aleatórios Do mesmo atributo Mas aqui gente É aleatório Pode vir velocidade Duplo velocidade Como pode vir um duplo PV Ou qualquer outra coisa Caça ao tesouro Temos aqui A skin da Sasha E o volume dela Como já era esperado Temos um livro azul aqui também Algumas gemas de invocação E o cosmo do borboleta onírica Com duplo speed Além dessa recompensa Aqui de ranking S E de ranking A Que é a maioria Que a gente pega Fulgor da deusa galera Aqui não tem segredo Aquele evento Que sempre chega Com um personagem inédito Vem um eventinho Que você consegue Fazer algumas missões Com ele Até para você testar Um pouco do personagem E aí Com esse evento Vocês vão juntando Essa moedinha da Grinalda Para trocar ela Na aba de baixo Que está como roda da fortuna Mas a aba de troca Eu sugiro você Focar primeiro Neste baúzinho Para pegar Fragmenta de livro azul E depois No baú de gemas Mas isso aqui A gente vai De acordo Com a sua necessidade Da sua conta também Evento de Ebrutando camaradas Para quem tem Contas paradas Esse evento aqui É bem legal É bem interessante Você consegue Pegar boas recompensas E aqui você consegue Passar o código Do seu jogo Para as pessoas Copiarem E assim você Ir aumentando Esta barrinha sua Roda da fortuna Galera Aquela rodinha flopada Nossa Eu vou girar Com vocês aqui Vamos ver O que vai dar Cosmo SS Ok Padrão Vai vir Uma pedrinha aqui Beleza E para fechar Eu acho Que vai vir Vai vir Gema de invocação Aqui Olha não Fragmento de livro azul Queimando minha língua E essa rodinha Pegando uma coisa Mais ou menos Para nós Melhorando bastante Sendo que geralmente É Cosmo Flor Ou gema Evento de recarga Também pessoal Padrão Todo banner Chega E como sempre Você caixa Para pegar Um volume De habilidade Do banner Em si Lembrando que Só precisa Caixar 5 dias Treinamento Da Sasha Restituição Para quem Pega o personagem Bono inédito Como é um personagem EX A restituição Dela É em fragmento De livro verde Aqui gente É sempre importante Vocês levarem Em consideração Essa restituição Se você for O pau personagem Porque aqui Você consegue Ter uma noção E conseguir pegar Bastante recurso Importante também Se você pegar O personagem Galera Tentar ativar Todos os pontos Do oitavo sentido Porque assim Você consegue Um murmúrio dos deuses Esse aqui Você não precisa Gastar livro verde Na verdade Você vai precisar Gastar dois livros Vês Porque você precisa Passar duas habilidades Para o level 2 Mas Murmúrio dos deuses É um recurso Muito escasso Nesse jogo Troca por tempo limitado Aquela lojinha Nossa padrão Também Vamos pegar aqui Primeiro Os nossos 40 tiros Na caçada Tesouro Temos também Troca de poeirinha Comum Por poeirinha roxa Aqui de material De reparo de armadura Galera Eu aconselho Fazer essa troca Troca de baú Gema por paú Não vale a pena Esse baú Que não é peça garantida Troca de gema Por cosmo Também não vale a pena Minha opinião Poeirinha roxa Aí você tem que fazer O balanço Eu acho melhor Você gastar no mercado Com flores Na quinta-feira Ou livro azul No fim de semana Ou então até Com peça de reparo De armadura antigo Para você Puxar esse reparo Temos aqui Temos aqui Vinte e cinco gemas Por um volume De habilidade De alguns personagens Esse personagem Aqui pessoal Todos você encontra Na arena de honra Essa troca É boa O custo tá bom Tá Mas Gema É uma moeda preciosa Então avalia mesmo Se for o caso Vai pegando Na arena de honra Devagar E completando Sua personagem Um pouquinho mais lento A troca De quarenta Por quarenta e cinco Se você vai invocar No banner Vale a pena Eu vou invocar Então já vou trocar Aqui de uma vez E a troca De quarenta Por um livro azul Também vai dar a pena Galera É uma troca Que bate A conta fecha Mas tem que ver A quantidade de gemas Que você tem Como eu rodei o gatinho Já Eu vou comprar Porque a quantidade De gemas Que eu tenho Eu consigo pegar Sacha Tranquilamente Troca de material Da vontade estelária E outros pavilhões Galera Isso aqui Vai de acordo Com a necessidade De sua conta Essa medalhinha Aqui por exemplo Ela começa a faltar Muito Depois de certo nível Dá vontade de estelar Então pode ser Que vale a pena Você comprar Algumas de vez em quando A troca de gema Pela pedra Da reencarnação Para a gente fazer O desejo do nascimento Aquele evento Para a gente pegar Cosmos Consumido A tributo Daqui a pouco A gente vai lá Ver ele E é isso Fechamos aqui A nossa troca limitada Temos também A invocação Temática Galera Essa restituição De invocação Sabemos que essa restituição Ela vai resetar Na quarta-feira De semana que vem Dia 15 Então dia 15 Ela reseta E começa de novo Dia 22 Então gente Ao contrário dos Banners comuns Você não precisa Ruxar esse banner Aqui na terça-feira Dia 14 Caso você não Tenha pegado a sacha Espera E começa de novo Dia 15 Ele vai puxar Ele vai puxar Só no dia 21 Lembrando aqui Galera Se você está Com pouco recurso Ou não está Muito afim Do personagem Eu sugiro Você ir de 10 Em 10 Você pega Uma restituição Boa E pode ser Que consiga Pegar o personagem Agora se você está Afim de pegar A melhor forma É ir 40 Por dia E no último dia Você Ruxa E pega E gasta Até pegar Lembrando novamente Que o último dia Que galera Não é no dia 14 Já que essa restituição Que acabou no dia 15 O último dia Considera o dia 21 Já que ele fica Duas semanas E aqui a restituição Ela vai resetar No dia 15 E vai voltar de novo E como sempre Se você fizer 1.200 evocações Ganha um livro azul Dois rumores do Deus Gema de evocação E fragmento de amizade Com ela Total de gastos Para quem encaixa No jogo Vai dar aquela restituição Gastou o cupom Restituiu os cupons Sendo que você pode Restituir até 60 mil cupons Eco das ruínas épicas Pessoal Esse aqui é o evento De nós Menos mortais Os free to plays Dessa vez É concluir Ruínas As ruínas antigas Em grupo E subir o nível De cavaleiro 5 vezes Todo dia Resgate de vigor Tá cedo Para mim Então não consigo Puxar aqui O meu vigor diário E o acesso mensal Também Estamos no dia 8 Agora só no dia 10 Vou liberar Lembrando de acessar 26 dias Pelo menos Galera E um detalhe aqui Do vigor Que eu passei batido Mas se você Perder o horário Vale a pena Você trocar por gema Porque é o vigor Mais barato Do jogo Chega de festinha Não chega de festinha Não vou botar Aquela festinha Com vocês Vamos fazer a minha Caçada ao tesouro Juntos Vai que eu pego Uma coisa interessante Ó Já veio um baú De material aqui Então reclamo É um prêmio S Tá valendo Algumas geminhas Geminhas não Diamantes Mais nada E vamos aqui Será que vem um volume 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 Mais duas caixas Três caixas Eita Peguei quatro caixas Quase que eu pego Todas as caixas Aqui do S Mas do SS mesmo Não veio nenhuma E pra fechar Aqui os meus 10 de hoje Será que vem Alguma coisa do SS E não veio Não tive sorte Bom galera Vamos dar uma olhada Aqui na bênção Do renascimento Desejo do renascimento Aqui novamente Cosmo Com atributo duplo Vou pegar um qualquer Aqui só pra mostrar pra vocês Galera Então você marca E você vai gastando Suas pedrinhas Até você conseguir pegar um Sendo que quando você Atingir 100 aqui É garantido Que vai pegar E agora sim galera Vamos dar uma olhada Na nossa Sasha Começar aqui Vai ter o vídeo De abertura dela Vamos ver como é que ficou Esse vídeo Sempre tá uma travadinha Mas chegou Começa com as memórias Aquelas lembranças Do tempo de infância A sua pulseira de flores E aí está A nossa Santa Deusa Athena Do Lost Canvas Isso aí galera Eu já falei no vídeo Que a gente soltou ontem Se vai lá Pelo menos Envocar nela Vou até deixar linkado Aqui pra vocês Mas eu gosto Bastante dela Gostei bastante E estou Empolgado Para pegar ela E jogar com ela E vamos aproveitar Nós estamos falando De Sasha E vamos ver A skin dela Que chegou aqui também Tá aqui galera A skin dela Ela chega pra enfrentar Um dos boss Aqui do jogo Tá com uma trancinha Diferente no cabelo Uma coroa Atrás ali Bem estilosa Eu já falei Que eu não sou muito Fã dessas skins Que fogem muito Do conceito Do anime Do desenho Mas Vamos que vamos Tem gente que gosta Ela ficou bem estilosa Aqui mesmo Uma trancinha E tudo mais E bom galera Essa foi a novidade Dessa atualização Repara que a gente Não achou aqui O evento De recarga De gasto De todos os tempos Aquele gasto histórico Que eu acho Que é o evento De quem encaixa Ele ainda não chegou No global No horário Que eu gravou Nesse vídeo Pode ser Que ele abra Meio dia Pode ser Que ele chega Na quinta Ou sexta-feira Já vimos eventos Seriam anunciados Na quarta E chegar em outro dia Então vamos aguardar Este evento Específico chegar Mas eu tenho quase Certeza Que é evento Para quem encaixa No jogo E no mais É isso galera Vou deixar vocês Só um secadinho Padrão Se inscreve Deixa o like Compartilha Acompanha Nas redes sociais As lives No rostinho E do nosso Youtube de lives E vem trocar uma ideia Que a gente Nosso grupo WhatsApp O link Está aqui Na descrição É só chegar Ah pessoal Deixa também O seu comentário Se você curtiu A atualização Já está dando Tiro na Sasha Vai usar ela Ou não E no mais É isso Valeu galera Até a próxima My man